Abertura Abertura E gritava Abertura Convidei a comar Sebastiana Pra dançar no chachado No Paraíbas Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba Ela veio com uma dança diferente E pulava aqui só uma guariba E gritava Abertura Abertura E gritava Abertura Abertura E dançando fora do compasso Segurei baixiana pelo braço e gritei Não falta sujeiro, chachada, esquentou na gafieira Sebastiana não deu mais pra casa E gritava A, E, I, O, U, Picinoli E gritava A, E, I, O, U, Picinoli